E na manhã deste domingo, 1º de maio, Dia do Trabalhador, nós estamos aqui no distrito de Bizarra, município de Bom Jardim, que tem a gestão do prefeito Janjão. Aqui comigo a secretária de Educação do município, Daniele Monteiro. Bom dia, secretária. Hoje a educação está de parabéns aqui no município. Com certeza. Bom dia a todos e a todas. Hoje é um dia festivo, comemoramos o Dia do Trabalhador e não poderia ter data mais importante para poder entregar aos monjardinenses de Bizarra o Complexo Educacional Esportivo e Cultural Edson Murilo Pereira Coutinho e também a reinauguração da Escola João de Mura. Esses investimentos aqui, eles têm contrapartida? Como é que é o recurso do município? Com o recurso dos municípios, o prefeito, com esse olhar sempre muito cuidadoso, preparou esse espaço com muito cuidado para que as crianças, nossos jovens, pudessem ainda mais ter a garantia de uma educação pública de qualidade. A gente vê aqui, tanto o Complexo como a escola, foram investimentos que a gente pode parabenizar pela qualidade, o resultado da qualidade desses equipamentos aqui da educação. São os primeiros equipamentos da educação a ser inaugurado, a ser entregue, reinaugurado. Muitas escolas do município ainda para receber melhorias. Como é que é? Com certeza, após dois anos de aulas sem estar na escola, sem ser aulas presenciais, nós retornamos das aulas presenciais e com essa festividade de entregar a primeira reinauguração que está acontecendo junto com o Complexo Educacional. Muitas escolas ainda no município, várias escolas para receber melhorias? Para o retorno, todas as escolas receberam melhorias e nós teremos ainda outra reinauguração que é da escola Terezinha Barbosa, que será também nos próximos dias. Você falou no retorno às aulas. Esse retorno, ele coincide com essa entrega? Sim, nós estamos retornando por etapa. Retornamos à primeira etapa no dia 4 do 4, que foi o primeiro grupo dos alunos, do sexto ao nono. No dia 18, nós retornamos com os anos iniciais e no dia 25 retornamos com os anos da educação infantil. Eu quero que você me fale da questão de fardamento, os kits escolares também. O que é que está sendo aqui? Está tudo organizado. Nós organizamos kit, fardamento, que serão entregues em breve para toda a rede municipal. A gente vê que o prefeito Janjão tem um cuidado muito grande em questão de alimentação, produtos da terra. Como é que vai ser a merenda a partir deste ano? A merenda já foi entregue antes do início das aulas, deixamos tudo organizado nas escolas, de acordo com toda a orientação que é recebida. Temos um nutricionista lá na Secretaria de Educação que tem também muito cuidado para a organização e entrega da merenda e garantia para os nossos estudantes. Nós temos aqui, onde o pessoal vai se concentrar agora há pouco, aí essa tenda. Os populares estão chegando. O que mais teremos aqui no evento é dessa entrega, secretária? Nós teremos a reinauguração da Escola João de Moura e a entrega do Complexo Educacional, Esportivo e Cultural com as falas das autoridades presentes. Coincidido com o Dia do Trabalhador. Coincidido com o Dia do Trabalhador também, com certeza, haverá homenagem aos trabalhadores. Educação tem um olhar muito bom, um olhar muito bom da gestão. E aqui em Bom Jardim, esse olhar está valendo a pena na gestão do prefeito Janjão. Com certeza. O prefeito Janjão é professor, já foi secretário de Educação e ele conhece com muita propriedade todas as necessidades e demandas do nosso município. Muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente e querer acrescentar. Eu quero dizer que nós agradecemos muito todo o trabalho desenvolvido durante esse período remoto, que foi o ano passado, quando assumimos a gestão. Agradecimento aos pais, aos profissionais de educação e a todos que garantiram a educação pública de qualidade aos nossos estudantes. Pois é, você que nos acompanha aqui na TV Sandegi, eu conversei com a secretária de Educação do município, Daniela Monteiro. A gente volta a qualquer momento na programação da TV Sandegi com imagens de Charles Nascimento. Não saia daí! A gente volta a qualquer momento na TV Sandegi.